Esse bicho é muito doido Esse cara é muito doido Esse cara é muito louco Esse cara é muito bonito Pode entrar no não? Oh meu Deus Um pouquinho pequeno, Alex, nem vale a pena Um pouquinho pequeno esse aí Você está vendo o grande Você está sem andar desse jeito Você está apressado Você está apressado Você está apressado Vai policial, bota maravão, policial O filho não é da bunda do corpo bonito O filho do corpo bonito Olha, bota maravão, bota maravão Puxa a parte da moto Meu rosto, tudo bem que você desce na moto Parece que não está aí Parece que você se vestiu Fazer um pouco de menor Isso é o vício Só acontece o interesse Na vermelha, cachorro Só tem na vermelha